Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ranieri Zócoli no Alespe em Pauta de hoje. Nós vamos falar sobre o projeto de lei de número 394 de 2021, que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino em estabelecimentos de educação. Para esse programa, eu recebo aqui no nosso estúdio a Vanessa da Costa, que é pedagoga e capoeirista do grupo de capoeira Meia Lua de Compasso. E o Johan da Costa, ele que é também capoeirista e faz parte desse grupo de capoeira, como eu disse, Meia Lua de Compasso. Já quero saber de onde eles estão vindo aqui para conversar com a gente, dividir as suas experiências, o seu conhecimento quando a gente fala de capoeira, né? Esse esporte tão antigo que chegou, inclusive, para mudar a história de muitos jovens aqui no nosso país. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Muito obrigado. Primeiro, já quero perguntar do Johan, né? Quem foi que chegou dos dois? São irmãos que estão aqui com a gente, já fiquei sabendo. Quero saber como é que foi aí essa entrada, né? Essa participação inicial na capoeira. Como é que começou tudo isso? Muito bem, Ranieri. Foi assim, tinha um amigo nosso que treinava capoeira, né? No bairro que a gente morava, lá no Jardim Oratório, em Mauá, São Paulo. E aí, o que aconteceu? Esse amigo, ele indicou, ó, tá tendo aulas de capoeira gratuita num projeto que acontecia no Caique Central, que era onde é o shopping de Mauá. Na FATEC, especificamente, ali hoje é a FATEC, né? Naquela época era o Caique e lá tinha aulas de capoeira gratuita. Era com o mestre Fernando Santos Ramos, o mestre Del, e aí o Coquinho, o contramestre Coquinho, que hoje é o nosso professor, né? E aí a gente foi lá, a nossa mãe inscreveu a gente naquele local e aí depois a gente começou no dia 5 de dezembro de 1997, começou a primeira aula. Teve um recesso, dia 5 de janeiro de 98 voltou e até hoje a gente tá na trajetória aí. A memória é boa, inclusive, né? Porque daí sabe todas as datas. Vanessa, você como pedagoga, você acredita que lá naquele momento, lá atrás, a tua mãe tinha essa percepção de que era importante, por exemplo, inserir vocês dois ali em algum esporte, por conta da ociosidade, né? Como que era essa relação da mãe de vocês, por exemplo, com o esporte? A minha mãe sempre teve essa visão de que o esporte ele faz a gente ter um convívio social e ela sempre quis colocar a gente em uma arte marcial, só que não tinha como ela colocar porque eram muitas crianças que ela cuidava, são quatro pessoas que ela teria que colocar. Que é nós dois, mais o outro irmão que ainda treina e também tinha uma prima, que ela também era responsável. E a capoeira veio num contexto que ela foi estudar, ver o que que era e ela achou que tava muito interessante porque as crianças tinham não só a disciplina, mas também a parte esportiva. Que pra ela, ela achou bom colocar porque a gente era muito ativo e no nosso bairro, né? Não era tão, não oferecia nada pras crianças. Então ela preferiu colocar na capoeira pra gente ter uma direção diferenciada. Isso aí a gente tá falando, vocês tinham que idades ali, mais ou menos, os dois? Eu 14, ele 12 e o outro irmão 10. Aí foi todo mundo pra capoeira. Interessante que quando a capoeira vem pro Brasil, ela vem justamente pra isso, né? Pra fazer essa diferença nos bairros, nas comunidades, resgatar esses jovens que muitas vezes não tem opção ali de esporte e lazer. E como é que era lá em Mauá nessa época? Realmente não tinha muito o que se fazer, isso aí era uma opção pra vocês e por isso que a mãe de vocês optou por isso, né? E agarrou isso aí com unhas e dentes. Sim. Sim, a capoeira na questão, ela foi uma novidade, né? Na vida de cada um de nós que tava pela rua. Porque assim, você ia pra escola, quando você voltava você ia brincar na rua. Que era uma coisa isso, inclusive, né? É uma coisa maravilhosa. Não que seja ruim, mas que, assim, só que você, ocioso na rua, também gera um problema que, principalmente em bairros, que você fica muito próximo à marginalidade também. E pra que não se desvirtue a criança, ela precisa ter ali uma disciplina, um horário, ela precisa aprender alguma coisa que seja produtiva. E aí, acho que, dentro desse contexto, a minha mãe já foi muita sapiente, né? Que ela prestou atenção no que tava acontecendo e foi lá e matriculou a gente na academia. Agora, todo mundo que vai ali jogar capoeira, e quando a gente fala jogar, gente, é um jogo mesmo, né? Sim. A gente fala luta, jogo, dança, se bem que eu acho que é uma mistura de tudo isso daí, né? Exatamente. Aí, todo mundo que entra ali na capoeira recebe um apelido, né? Por que que tem que ter esse apelido? E eu quero saber qual é o apelido de vocês aqui. Já vamos dividir aqui com a gente. Chegou a pior parte. O apelido da capoeira, ele é, assim, um nome de guerra, né? Digamos assim, do capoeirista. E esse capoeirista, pela primeira vez que você foi batizado na capoeira, quer dizer que foi a primeira vez que você... Um mestre te derrubou, te deu uma rasteira e você bateu com a bunda no chão ali, você caiu. A partir dali, aquele mestre que te derrubou, ele vai te dar um apelido de capoeira. E aquele apelido vai compor seu currículo ali pro resto da vida capoeirista aí que você tiver. Agora me conta qual que é o teu apelido na capoeira. Eu sou formado marrudo. Marrudo? Marrudo. Marrudo. Por que será, né? Por que será? Qual que é o teu, Vanessa? É a intriga da oposição. Quando eu me formei, o mestre não me deu um apelido. Mas antes, na capoeira, o pessoal mesmo da minha academia, eu e o meu professor, me apelidaram de pitbull. Ah, por que será, hein? Por que será também? É uma pessoa brava. Por que será, né? Eu era muito brava. Ah, é? Muito. Dava trabalho pra mamãe naquela época? Pra mamãe não, mas pros homens eu dava muito trabalho. Chegava a lema, ia pra cima. Bati em todos. Era muito pitbull. Tinha tempo ruim, não. Tinha tempo ruim. Não tinha. Era temida de mauá. É. Mais ou menos, né? Porque a capoeira, ela tem essa visão da dança, né? A da dança, do jogo. Mas ela é uma luta. Então, ela tem essa parte dura, que é a luta dura. Então, a gente tem que ir pra luta. Então, não dá pra você ser uma mulher e ficar ali cheio de dedos pra treinar. Você tem que treinar como os meninos. Então, por isso que eu virei a pitbull na capoeira. Ao longo dessa vida da gente aí, né? De comunicador, eu já andei em vários lugares, né? Onde se treina, se luta, se joga capoeira. A gente conheceu vários mestres. Sim. Fora também do Brasil. Eu acho um máximo. Porque a gente percebe, quando a gente pensa ali na capoeira e quando a gente visita, né? Esses espaços. A gente vê uma presença muito grande ali da disciplina, né? Exato. Do respeito, né? Se aprende muito sobre isso. Eu acho que eles fomentam, vocês fomentam muito essa questão, né? Como que isso chegou pra vocês, né? Quem é que passava isso pra vocês? É uma espécie de aula ali depois daquele jogo. Que não é só aquele jogo ali, aquela luta ali naquele momento. Acho que em algum momento tem alguma coisa teórica ali pra vocês, né? Como é que funciona na prática? O exercício da capoeira. Olha, funciona assim, eu até hoje, até quando eu vou dar aula, eu passo pros alunos, eu transmito que a aula eu divido ali em três partes, né? Eu divido a aula na parte que você vai cuidar da parte física, né? Então você começa ali com condicionamento, alongamento, aquecimento, né? E você trabalha o físico. Tem a parte teórica que você vai passar o informe pra aquela pessoa e tem a parte que é a parte que entra na luta mesmo. Aí já é a parte cultural, tem a parte musical também, né? Que você pode estar trabalhando ali ao longo do prazo, mas isso é um pouco mais avançado. O que que acontece? Nesse momento que você tá lá dando a aula, na hora que você vai passar essa teoria, você já entra na parte da disciplina. Aí nessa parte disciplinar, porque assim, a gente, pelo menos lá na nossa academia, né? Cada academia tem uma didática, pelo menos na nossa didática, assim, não é qualquer hora que você vai sair pra ir ao banheiro, né? Qualquer hora que você vai... Não é bagunçado, viu, gente? Não, não é bagunçado. Tem uma hierarquia ali, né? Tem hierarquia. Cidadão na sociedade, né? Porque você começa a aprender ali, educação, respeito, chega em todos os lugares, não é qualquer lugar que você vai, que assim, que você vai chegar e agir da forma que você quer. Não, ali você tem disciplina, cultura, respeito, educação e história do Brasil. É bem isso, né, Vanessa? Porque às vezes essas crianças que chegam lá até vocês, às vezes falta isso ali no ambiente escolar, né? Falta. Um pouco de disciplina, educação, respeito. E como é que vocês lidam com essas crianças quando elas chegam lá com vocês? Quando elas chegam, elas chegam realmente sem disciplina nenhuma. Mas a partir do momento que elas começam a observar que no entorno que elas estão inseridas, tem essa disciplina, tem o horário pra fazer as coisas, ela tem que responder a alguém acima dela, ela já vai aprendendo que ela precisa estar dentro dessa regra. Se ela não está na regra, ela tem uma certa punição que ela precisa ter. Ou ela fica fora do treino, ou ela recebe algum exercício pra ela fazer além daquele que ela fez no dia. Então a gente sempre coloca assim, a gente colocava, antigamente falava castigo, né? Hoje em dia a gente coloca como o cantinho do pensamento, mas o nosso cantinho do pensamento é fazendo algum exercício. Então a gente coloca pra fazer um canguru, que é uns agachamentos com pulinho. Então a gente coloca lá, deixa a criança lá pra ela ficar ativa. Ela vê que ela está fora daquele contexto, então ela começa a entrar nessa roda de respeito e de disciplina. E a disciplina nossa vai desde exigir que as crianças vão bem também na escola. Então a gente cobra notas, a gente sempre quer que eles estejam com notas boas na escola. Se tiver com nota ruim, não vai participar da aula, não participa dos eventos. Então a criança tem que ter essa disciplina. Isso é muito legal. É que nem o Johan falou, né? A gente está formando cidadãos. Sim. E eu acho que a partir daí vem uma série de situações que fazem realmente aí essa formação acontecer. A gente lia muito, né? Essa questão da capoeira ser marginalizada no país. Por muito tempo havia sim preconceito. Quem lutava, quem jogava, quem participava ali dos grupos de capoeira. Você acredita que isso mudou desses tempos para cá? Ou ainda se tem muito preconceito com relação à capoeira? Olha, vou dizer para você assim que melhorou uns 80%. Mas ainda assim a gente encontra sim. Tem situações... Eu passei, né? Situações assim... Você quer dividir com a gente aqui? Não, sim, claro. Dando aula que assim... Eu tinha um aluno e esse aluno era... Vou falar para você. Tem aluno que o professor também pasta, né? De indisciplinado? Ele era indisciplinadíssimo. E você aplicava, você puxava a orelha e tal. E a mãe dele foi lá e quis tirar ele da capoeira. Ele começou a treinar comigo e tal. Esse aluno, inclusive, aconteceu... Foi uma coisa que eu senti muito, que esse aluno... Eu falei, não, eu tenho que salvar esse aluno, né? O professor herói, né? Eu falei assim, não, eu vou ter que fazer algo por ele. Eu fui na casa dele, conversei com a mãe dele e vi a realidade dele mesmo lá, que era uma realidade muito dura, né? Mas não teve jeito. Ele, infelizmente, até faleceu. Mas ele... O que acontece com esse aluno aí? Eu falava pra ele, ó, faz assim. Aí ele, não, não vou fazer assim. Eu falava, faz assim. Fala, vó, você não pode falar assim com as pessoas. Fala com as pessoas mais educadamente. Não, ele queria fazer do jeito que ele queria. E isso daí, a mãe dele depois foi lá e falou pra ele, assim, ó, não, eu não vou deixar ele na capoeira, porque ele falou assim, ó, capoeira é macumba. A gente tem essa diversidade, né? Eu falava assim, não, capoeira é macumba. As pessoas linkam muito, né? Isso, linkam muito. Capoeira é religião. O esporte com a religião. Aí eu falei assim, não, minha senhora, a senhora tá equivocada. Não é assim. Não, capoeira é macumba. Eu vou tirar, vou tirar. Eu falei assim, ó, é o seguinte, eu sou professor, a senhora é a mãe, eu não tenho autoridade sobre o seu filho, mas se quiser a porta tá aberta aqui, ele pode voltar e treinar. Mas não. Foi pra rua, se bandeou, ficou no meio da criminalidade e acabou aí falecendo, infelizmente. É, infelizmente, essa é uma realidade do nosso país, né? Exato. Foi algo que eu senti muito, mas assim, é um em um milhão, né? Que acontece aí também. E esse linkamento que a pessoa faz da capoeira com a religião acontece porque muitos mestres que ainda são antigos, eles trouxeram o que eles aprenderam lá atrás, porque é de matriz africana, então a gente traz essa herança junto e algumas academias utilizam e outras não. Então, todo mundo precisa aprender a separar, só que não há essa separação, essa discriminação. Eu dou aula no projeto Escola Aberta lá na cidade de Mauá e eu trouxe os instrumentos, né? E o aluno, na hora que eu cheguei, ele saiu correndo. E eu falei, por que você saiu correndo? O que aconteceu? Eu fui conversar com ele no particular. Ele, a minha mãe não deixa eu ficar perto disso, que isso daí é coisa do diabo, é coisa de macumba. E eu fui conversar com ele e no final do dia eu consegui fazer ele fazer a musicalidade, tocar o instrumento e ele amou. Toda vez que eu vou, ele quer fazer a aula, ele vem agora fazer. Quebrar esses paradigmas, esses tabus que se fazem aí com relação à religião, é um desafio para vocês? Sim, sim. Hoje eu dou aula na FATEC de Mauá, mas assim, na época eu estava dando aula lá na Igreja Universal de Mauá e eu comecei um projeto lá, foi antes da pandemia, né? Eu comecei esse projeto lá porque, na época, hoje não está mais, mas eu comecei esse projeto lá na intenção de quebrar esse paradigma. Falei, não, não tem nada a ver a capoeira com a religião. O esporte, né? O capoeirista tem religião, a capoeira não. A capoeira é um esporte como qualquer outro, como jogar futebol, como jogar basquete, vôlei, normalmente assim. É, é um esporte de matriz africana e que quando a gente traz para o nosso país, a gente percebe que tem muita coisa do Brasil ali na capoeira, né? É uma brasilidade muito grande que só não enxerga quem não quer. Só quem não quer. Perfeitamente. Existe um mundo na capoeira, né? E, assim, dentro desse mundo você tem cultura artística, artesanal, você tem umas culturas englobadas. Não tem como a gente dizer, por exemplo, se você falar pacaembu, você está falando em Tupi-Guarani, se você falar mochila, chinelo, chiclete, a gente está falando o bantu, que é um latim africano. E, assim, tudo isso a gente foi aprender com capoeira. Com capoeira, eu dando aula de capoeira, tudo, eu comecei, eu me graduei na faculdade, eu me formei em tecnólogo de engenharia eletrônica industrial através de capoeira, dando aula de capoeira e fazendo tudo isso aí. Então, assim, a capoeira, ela forma um cidadão, você chega longe com capoeira, coisa que eu não... Ou seja, o esporte conseguiu fazer com que você se formasse, ele bancou ali. Exato. Você quer ver uma coisa interessante que mudou a visão de mundo que eu tive com capoeira? Foi assim, quando eu cheguei na capoeira, tinha, por exemplo, o dono do boticário treinava com a gente. Aí, nunca na minha cabeça que eu ia imaginar que o dono do boticário estava do lado da gente e ele era aluno igual a gente, ele fazia o mesmo exercício que a gente fazia, e ele se comportava da mesma forma. Quando o mestre mandava calar a boca, tinha que calar a boca, assim, mandava assim, era para fazer silêncio, ele fazia. Ele obedecia as mesmas ordens que eu. Então, eu vi ali, não existe uma diferença de ser humano para ser humano, mas você só vai entendendo isso lá na hora que eu cheguei lá na capoeira e pude ver isso. Também ia em vários lugares diferentes. Vanessa, você era pitbull de Mauá. Ah, você me disse aqui, você me contou. Em algum momento ali, já no comecinho da tua trajetória da capoeira, tu falou assim, ah, isso aqui não é para mim, ninguém manda em mim, essa capoeira não vai mandar em mim, não, eu quero desistir disso daqui. Você pensou em desistir? Não, jamais. Aí que eu tinha mais fome de estar dentro da capoeira. Sempre tive um... Porque queria perder uns golpes aí para... Não, não. É porque foi algo que mexeu de verdade com o meu coração, mexeu comigo em espírito. Você estava precisando daquilo, né? Era algo que eu queria. Quando eu entrei, eu falei, eu não vou ficar. Na capoeira, eu queria balé. Aí, quando eu entrei na capoeira, eu vi que realmente era o meu chamado, era algo que vem da minha ancestralidade. Nossa, agora eu adorei, porque ela foi da pitbull de Mauá, porque ela queria balé. Ou seja, aquela mulher brava ali tinha uma galerina, tinha uma menininha, um lado sensível ali, né? E essa é uma visão legal, assim, também da capoeira, né? Porque daí você associa muito ali a força, a luta, a dança. Mas a gente tem mulheres sensíveis, homens sensíveis também, fazendo esse esporte, né? Sim, sim. Temos. Ó, a gente tem uma música de capoeira que eu gosto muito, ela fala assim, ó, capoeira é para homem, menino e mulher. Então, não tem a acepção, né, de pessoas assim, é quem vier. É para todo mundo, né? É para a família, a gente vê a família também, né? É um patrimônio cultural nosso, né? É para todo mundo desfrutar. Como a pessoa vai num museu, a capoeira está aí para ser utilizada. Isso é muito bom. Vanessa, quando a gente leva para essa coisa pedagógica, né? E aí a gente vê a presença das famílias, né? As criancinhas chegando com aquelas roupinhas, tudo bonitinho, aquelas cordas coloridas ali, eu acho uma graça. O que é que isso tem de ganho ali na vida dessa criança? E a gente fala daquela criança da primeira infância mesmo, os primeiros anos ali da vida escolar, por exemplo. O que é que isso tem de ganho? Ela vai ter um ganho não só físico, né? Como desenvolvimento motor, cognitivo, além de treinar a espacialidade que ela vai aprender a se locomover nos espaços, que isso é importante para a escola. Porque quando a criança vai para a escola, nessa faixa etária mais nova, de 4 a 6 anos, ela ainda está aprendendo a se mover no mundo, a comer, a fazer certas atividades que a capoeira desenvolve muito. Porque a capoeira, ela trabalha o contexto inteiro. Não só histórico, como também o cognitivo e musical da criança, mas é importante para ela se estruturar e ser uma criança mais ativa quando ela chegar nas outras etapas que ela precisa atingir dentro da área escolar. O bom seria se as escolas dessem ali aquele acesso a esse esporte, né? Fomentasse mais ainda o esporte, a capoeira, porque a capoeira é do Brasil, é brasileira também. Por que não, né? Colocar isso como disciplina obrigatória, o esporte, falta muita coisa, né? Falta. Falta bastante coisa, porque ela ainda é vista como a gente enfrenta a discriminação pela marginalidade, ela não é valorizada. Como o karatê é valorizado, o judô, então ela tem essa valorização desprendida. Então ela é qualquer coisa, serve para qualquer lugar. No meio da rua você pode treinar. Eles não dão um valor, um prédio, uma estrutura para você treinar, porque eles não acham importante, mas realmente ela é brasileira e precisa ser valorizada. E falta ainda os grupos também de capoeira ter uma unificação no regimento para que eles comecem a ter um olhar diferenciado, para que seja falada uma única língua. Falando uma única língua a gente consegue chegar nas Olimpíadas, a gente consegue atingir campos maiores. Atingindo campos maiores ela vai ter uma valorização, que é o que está faltando muito ainda. Precisa ter uma lei nessa base ainda. Ou seja, não tem, não é regulamentada, a gente pode falar assim, né? Ela tem uma confederação. Tem uma confederação? Mas aí não funciona muito bem. Não, tem a confederação, mas é que assim, para você chegar a um patamar olímpico, você tem que ter pelo menos umas seis ou sete confederações a nível mundial, que essas confederações estejam totalmente alinhadas. acontece um detalhe dentro dos grupos de capoeira, que é assim, aí que entra essa questão, por exemplo, o mestre gosta do time de futebol lá, ele faz a graduação dele de acordo com o time de futebol que ele gosta. Aí isso foge do padrão e, consequentemente, não consegue todas as confederações acompanhar. Aí até que seja alinhado tudo isso, aí a gente fica nesse devido impasse, né? Mas já mudou muita coisa. Mudou bastante. Já melhorou muita coisa e continua progredindo, né? A capoeira hoje está aí... Agora tem o VMB. Exato, tem campeonatos aí como a gente tem o VMB. Que é brasileiro? Isso, aconteceu agora há pouco aí, os jogos regionais também aconteceram. Alguém de Mauá foi para lá, participou? A Daniela foi lá no VMB, acho que ela estava agitimista. E aqui a Joelma, a Joelma participou dos jogos regionais também. Era do nosso grupo. Era do nosso grupo. E teve o Armando, teve mais um outro pessoal lá. Ou seja, tem gente aqui de São Paulo, lá de Mauá, inserido no mitié da capoeira nacional, né? Sim, sim, ao redor de todo mundo aí. Tem mais de 130 países aí, a capoeira está alcançada. E como que a gente identifica que aquela pessoa ali é a que joga a capoeira, é a Bambambam? É o quê? É pela formação, pela corda que ela está usando? Daqui a pouco eu vou querer saber esse negócio de corda aí, como é que é feito esse batizado. Mas como que a gente identifica que a pessoa é a Bambambam da capoeira? Ó, como você determina ali que é a... Você fala assim, a graduação mais alta? É, porque para alguém participar de, sei lá, de uma Olimpíada ou de um campeonato, ela tem que se destacar no meio de todo mundo. Como é que eu me destaco? Então, é feito assim, você tem... Na sua cidade, você vai ter o campeonato municipal, que é da Liga, tá? Do campeonato da Liga, você vai para o campeonato estadual, que é os jogos regionais. Aí você passa por umas seletivas, né? Tem as seletivas. Aí nas seletivas, vai destacando os melhores, aí vai ranqueando. Chegou nos jogos regionais, aí vem o campeonato mundial. Aí vem, vai para o mundial, que aí cai até... Salvo engano, teve a outra vez que eu estava no Panamericano, jogos Panamericano. Vai lá nos jogos Panamericano e aí junta todos os países, né? E aí junta os melhores atletas de cada país para poder competir ali. Aí, ali eles dão o... A corda não influencia muito nesse quesito. Porque eu posso ser um aluno iniciante, mas eu saber me sair bem, me sobressair no jogo, né? Jogar bem. Você pode ser o melhor daquela categoria. Posso ser o melhor daquela categoria, daquela corda. Exatamente. Da faixa etária que está pedindo, sendo pedida ali. Ou dos pré-quisitos para aquela faixa etária. Então, se eu estou atingindo aquilo ali, então eu posso entrar, independente da minha corda. Posso ser um professor e jogar com um aluno iniciante no dia do campeonato. Isso pode acontecer. E sabendo que a Tati, nossa produtora, também joga capoeira. Joga. Conta aí, ela é boa ou não é? Ela é boa. Não, a Tati é boa. A Tati é capoeirona. A Tati participa aí de uma Olimpíada, será? Participa. Participa. Vamos colocar a Tati aqui para demonstrar para a gente. Acho que falta aí mais políticas públicas, essa discussão em torno ali da capoeira. Como um esporte mesmo acessível para todo mundo. Acho que falta mais isso? Falta. Olha, eu acredito assim, o capoeirista hoje, ele já é um profissional de capoeira, ele já até é consolidado, graças a ele mesmo, para falar a verdade, porque os incentivos são bem poucos, são bem curtos. E tendo, por exemplo, um projeto como esse, essa PL, a 394 aí, de 21, que ela vai ser aprovada, sendo autorgada aí, vai facilitar muito a vida do profissional de capoeira, porque para que ele viva hoje de capoeira, eu falo dessa época toda aí que eu dei aula, estou tudo, ainda continuo na luta, quantas vezes já tirei dinheiro lá do meu próprio bolso, do meu orçamento ali, para levar o pessoal num evento, para poder comprar um material para trabalhar, para poder fazer um, por exemplo, eu ia fazer um festival para as criancinhas, né, para dar medalha de participação, tive que comprar a medalha do meu bolso, tive que, né, ah, tem que dar um lanche para as crianças, comprar o lanche do bolso. Às vezes não tem condições de comprar uma roupa adequada para jogar, né? Exato. Não tem, isso é a luta diária do capoeira. E dentro de comunidade, a gente trabalha muito com criança carente, e com criança carente, às vezes, essa criança, ela vai lá para a aula, ela nem comeu ainda. Às vezes tem a principal refeição ali. Exato, exato, então você está ali, você, querendo ou não, você é responsável ali por aquelas crianças ali, você está ali como responsável e tutor daquela criança naquele momento que ela está ali com você. Então, nada mais justo do que você ter um apoio ali, e assim, com participação do Estado, com participação da União, com participação, inclusive, do município, a gente ter o apoio. Eu dava aula em seis escolas, vou contar uma trajetória minha, eu dava aula em seis escolas diferentes. E nessas seis escolas que eu dava, eu dava aula no Washington Vita, dava aula no Jardim Oratório na E. Mahatma Gandhi, no Kaique Coracora Lina, na Francisco Ortega, que era no Jardim Oratório da Boa Vista, e dava aula também no Zaira 6. Eu dava aula em todas essas escolas aqui, com capoeira, e na época eu andava a pé de uma escola pra outra, porque eles não pagavam a passagem, o transporte, não tinham transporte, não forneciam a viatura, a gente trabalhava ali. Por amor. É, por amor, era o amor, é o professor herói, é isso que eu estou falando, o professor herói. Então, muitas vezes, com a capoeira, a gente passou por isso. Então, você vê, ao longo desses 26 anos, e ainda, ó, estamos engatinhando ainda na capoeira, né? Ainda tem uns perrengues. Tem muita arroz e feijão ainda pra comer aí. Mas você se arrepende? Não, não. Isso foi o que forja a gente, né? A ferro e fogo. E é maravilhoso. Mas, o que que acontece? Se você tem uma facilidade, algo que facilita, você consegue atingir muito mais pessoas, você consegue atingir muito mais crianças, você consegue atingir muito mais adolescentes e formar muito mais cidadão, né? E, às vezes, esses facilitadores poderiam estar aqui, do lado, né? A gente fala, por exemplo, dos empresários ali, da própria região, né? Como vocês estão trazendo aí a realidade de Mauá, às vezes falta o próprio incentivo ali do comércio de Mauá, né? Exatamente. E, às vezes, não tem. Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, a gente está falando sobre a história da capoeira, a realidade da capoeira lá de Mauá, e a gente vai conversar mais sobre esse assunto no próximo bloco. O Alesp em Pauta está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o projeto de lei 394 de 2021, que reconhece o caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas, e permite, claro, a celebração de parcerias para o seu ensino em estabelecimentos de educação. E eu estou batendo um papo muito interessante aqui com a Vanessa da Costa, a pitbull lá de Mauá, segundo ela, ela que é pedagoga, capoeirista, do grupo de capoeira Meia Lua de Compasso. E o seu irmão, o Johan da Costa, capoeirista também, que faz parte aí desse grupo, trazendo a realidade de Mauá aqui para a gente. Nos bastidores eu estava falando para ela que eu sou muito duro, não tenho molejo, não dá muito certo. A pessoa como eu assim, que não tem lá esse gingado para a capoeira, será que dá certo? Dá certo eu jogar? Será que tem salvação para mim? Tem, sim, claro. As pessoas chegam lá querendo isso, às vezes, ah, eu sou muito duro, eu quero, sei lá, eu quero mudar meu estilo, a performance. Tem pessoas que chegam assim, outras chegam falando que não vão conseguir, depois que fazem uma aula, isso não é para mim não, não consigo, é muito difícil, aí vai persistindo Eu queria essa pessoa, infelizmente. E aí acaba ficando. Tem pessoas que pedem para isso, assim, ah, eu quero só a parte do esporte, só, eu queria só a parte do alongamento, condicionamento físico. E dá para ter um condicionamento legal com a capoeira? Dá. Dá para, você trabalha bastante, é cardio, né, parte de resistência, você trabalha, queima de gordura, por exemplo, você ativa um cardio aí, é três dias queimando gordura, é perfeito. E é alta intensidade, né, também, é movimento de explosão, alta intensidade, e você trabalha com a capoeira, assim, frequente. A capoeira trabalha o corpo todo, né, então ela é uma atividade completa, ela vem desde a flexibilidade, fortalecimento e a parte musical e tudo mais, mas ela é muito completa na parte muscular. Por si só, ela já é uma educação física completa. Legal. A gente estava falando no bloco anterior, inclusive, se você perder, você pode acessar nossas redes sociais, inclusive, para você que está aí com o telefone na palma da mão, muito obrigado pela sua audiência, a gente estava falando, inclusive, das parcerias, o quão isso é importante para vocês. E, às vezes, falta essa parceria, principalmente ali na comunidade, no bairro, naquela localidade. Como é que vocês lidam com isso, com essa falta de parceria? Por isso que a gente está discutindo isso aqui, por conta do projeto que já foi aprovado aqui na casa e que agora precisa da sanção do governador. Como é que vocês lidam com essa questão das parcerias? Então, as parcerias, hoje, ela é, como se diz assim, a gente fala, é o sistema pica-pau, né, você vai de porta em porta ali, bater ali, falar, ó, tem como, a gente vai fazer um evento ali, precisa de um apoio, tem como você fazer uma parceria com a gente, a gente faz uma troca, uma divulgação da sua marca em prol do nosso projeto ali e tal, a gente está atendendo a tantas pessoas, tantas crianças. Existe também bastante, alguns vereadores também procuram da cidade, né, tal, para poder ver como que está o andamento do trabalho, porém, para a consolidação disso ainda, existe ali uma lacuna, né, que tem que ser preenchida, que eu, como capoeirista, eu acredito que era o quê? Ele sentar e formalizar com aquele capoeirista especificamente ali, falar, ó, vou ajudar especificamente este capoeirista naquela questão, isso, estou falando da parceria, ela, privada, né, no âmbito público, já vai vir com os incentivos e, principalmente, aí, com o sancionamento dessa PL aí, da 394 de 21, então, isso daí, a gente precisa estar com ela já, está no forno, né, vai precisar com ela agir preparada ali, com a faca e o queijo na mão, para a gente poder, cada um, absorver a sua fatia e, dentro dessa fatia da, desse apoio, a gente conseguir atender mais pessoas. É isso que você falou, acho mais interessante, né, porque vocês já fazem a diferença com tão pouco, né, às vezes, correndo ali atrás, como você falou, você trouxe aí essa trajetória de luta, literalmente, na capoeira, então, imagine com os incentivos, né, onde que essa capoeira vai chegar, quem que vai ser atingido com esse esporte, quando se tem ali, o incentivo devido, né, e a intenção de vocês, eu acho que de todo mundo que faz a capoeira acontecer aqui no Brasil, é isso, ter incentivo e oportunizar esse esporte para todo mundo, tem que ser para todo mundo, né? Exatamente, tem que ser. Exatamente, o preparo mais a oportunidade é igual a sorte. Lá na nossa cidade de Mauá, eu dou aula pela Escola Aberta, que é um projeto da Secretaria de Educação, e eles trouxeram a capoeira, eles pediram para trazer a capoeira, foi um dos pedidos mais fortes que teve. Legal. E eu fui convidada, né, para estar trabalhando lá, e está sendo muito importante, porque a visão e o acesso está sendo maior, então já está começando o caminho de formiguinha, mas está indo, né? Já está colhendo frutos. Já está colhendo os frutos. Exatamente. E como que a sociedade, como que os alunos receberam esse projeto? O projeto, no começo, foi aceito com um pouquinho de medo, porque mudou a geração, né? Da nossa geração, que recebeu o projeto com muito carinho e muita fome, agora as outras Ainda tem isso, né? Como que lida com esses jovens que são dessa geração agora, que está todo mundo na área da tecnologia, da dele ali, todo mundo com o telefone na palma da mão. Exatamente. E aí? Eles são muito imediatistas, então eles estão todo imediato. As atividades, elas acontecem muito rápido, porque eles não têm muito foco, por conta do telefone. Então o foco deles é muito rápido, tudo é imediato, então eles começam a atividade, dê uns cinco minutos, eles já não querem mais, eles vão para outra atividade. Ou já vão para lá só para postar foto no Instagram. Algum sim. Fazendo selfie lá, pega o celular e está lá, fazendo selfie na capoeira. Olha a maioria. E aí o mestre fica louco, ó, larga o celular, né? É, então, não, aí que entra aquela questão que nós estávamos falando antes, da disciplina. Aí se você disciplina a turma ali, ela tem que... Ora, eu até comento, né? A gente fala que estava conversando a respeito das lutas da capoeira em si, não só do jogo, mas da luta. E essas questões. Ora, se o lutador de boxe, ele sobe no ringue, a gente sabe, não, ele vai, vai, um vai socar o outro ali. Aí sai um sangue aí, né? É, quando é na capoeira, não pode, porque é difícil isso. Mas por que na capoeira não pode acertar? A capoeira acertou, já não, acertou, já é coisa, já é uma... Aí... É pessoal. É, aí já, não, não, já é coisa de maloqueiro, já é coisa de, entendeu? Marginalidade. Aí a capoeira ainda é, nesse ponto, ainda fica ainda, naquela época que a capoeira era marginalizada ainda, o pessoal ainda marginaliza mentalmente ainda muito. E o Ren, explica para a gente, para quem está em casa, como é que funciona na prática a esse esporte, né? Eu sou uma pessoa leiga, vou lá, quero lutar, quero fazer parte ali do grupo de capoeira, eu vou chegar lá, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou ficar treinando até um certo ponto e depois tenho batizado? Como é que acontece tudo isso daí? É assim, chegou, vai fazer a inscrição, né? Vai dar seu nome, preencher a ficha de inscrição. Aí você treina no período de um ano, né? Ou seis meses, tem grupo que é seis meses, tem grupo que é um ano. A gente preza por um ano, até, eu até vou, é bom, vou até falar que já deixo o recado aqui, porque assim, se você calcular a carga horária da aula, você vai ver que dá menos, durante esses seis meses, fica doente, um falta, se você conta um minuto que você para para coçar o nariz, chega atrasado, vai beber água, mexe no celular. Mexe no celular, vai tirar aquela foto para pôr ali no Instagram, vai dizer assim, tá pago, né? Aquela foto do tá pago, aí você vai colocar lá, se você calcular isso no final do ano, você vai ver que você treinou menos, você treinou no máximo ali dois meses a carga horária deu. Então, para que bata exatamente os seis meses, a gente dobra esse período para 12 meses. É padrão em todos os lugares de capoeira? Não, não, a gente que determinou isso, né? Algumas academias só. Foi um experimento, algumas tem, algumas não. Então, o que que acontece? A gente vai, coloca esse período de 12 meses que é eficiente, assim, era para você levantar 10 quilos, você vai treinar levantando 20, no final você vai estar levantando 15 ali sem perceber. Então, a gente sabe que isso vai dar certo. Já deixa uma margem, né? Isso, já deixa, trabalha com um esterese ali. Aí tá, e passou esse um ano, aí eu viro o que na capoeira? Aí você vai ser a primeira graduação. Você vai pegar a sua primeira graduação, vai ter aquele sistema do batizado que você vai, a gente vai convidar todos os mestres que tem na cidade ou ao redor do estado, né? Para poder participar, todos os mestres do grupo. Inclusive, você tinha perguntado da sede, a nossa sede, eu tenho o mestre Faísca em Suzano, que é da Faísca Esporte, ele é o presidente do nosso grupo, tá? O que que acontece? Aí a gente vai chamar, convidar esses professores para estar participando da nossa aula, desse evento que a gente vai fazer. E nesse evento aí, o aluno vai jogar a primeira vez ali com o professor convidado, e esse professor convidado tem que dar uma rasteira nele ali, para ele poder pegar a sua primeira graduação. Esse é o batizado. Esse é o batizado. Mas ele é avaliado? Aí vai falar assim, não, você não está preparado para ser batizado. Nós temos uma avaliação na nossa academia. Nós temos uma prova, é uma prova quase oral, só que é com o corpo. Ah, é? É. Olha aí. Nós também já tivemos algumas avaliações também teóricas, o aluno fez uma provinha, como se fosse vestibular de escola, e foi muito interessante o resultado, a gente até se surpreendeu com o resultado, porque achamos que eles não tinham fixado muito conteúdo do teórico, mas eles fixaram bem, e a maioria tirou nota 9 no teórico, e eles tiraram assim, a média que a gente coloca, é um parâmetro entre o 4 e 5 como máximo, na prática deles no esporte, né? Quando eles estão fazendo a prova física. Com a prova física, ele foi aprovado ali, aí ele pode pegar o cordão. Então, assim, existe o exame de graduação, que seria esse exame de graduação. O professor tem a ficha, com todos os nomes, a nomenclatura dos golpes, né? E ele vai falar a nomenclatura para você, durante aquele um ano que foi passado. Isso foi a nossa academia que desenvolveu, porque não tinha, né? E vai avaliando a pontuação. Aí vai te falar, ó, eu quero que você faça, por exemplo, eu quero que você faça uma armada. Aí você vai fazer o golpe que chama armada. Você vai falar, eu quero que você faça o martelo. Aí você vai fazer o golpe com o martelo, melo de compasso. Eu quero que você faça agora um parafuso. Aí o aluno dá aquele branco, ó, deu um branco e tal, aí pronto. Gente, cadê a Tati para mostrar todo esse... Se não tirar a média... Quero ver a Tati fazendo um parafuso. Se ele não tirar a média, a média que a gente precisa naqueles determinados golpes, aí ele não está apto a pegar aquela graduação. Olha aí. Volte três casas. Volte três casas aí. Você vai ter que fazer mais um pouquinho. Que legal, não é bagunçado como se fala, como se pensa, como muitos colocam. Como a capoeira não é isso. A gente estava conversando nos bastidores e vocês me falaram que vocês são formados, né? Eu posso falar que eu me formei em capoeira. E aí para eu chegar até essa formação final, são quantos anos aí? Olha, vou falar para você. Eu me formei na faculdade, na área de tecnologia. E a mais difícil que eu tive de formação foi a capoeira. Porque para você se formar hoje... Você se graduar numa faculdade, numa universidade aí, você leva em média aí de cinco a sete anos. Ou de quatro a sete anos. Com residência e tudo mais. Agora, você se formando na capoeira, eu levei dez anos para me formar na capoeira. São dez cordas? Não. Não? São em média, são treze graduações. Treze? É, treze graduações. Algumas você fez menos de um ano, então? Isso. Não, é que algumas a gente acabou estendendo, né? Estendendo. Por exemplo, eu fiquei dois anos em uma, dois em outra. Ah, entendi. Entendeu? Porque assim, depois que você se forma, agora, assim, você não vai pegar mais a graduação de ano em ano. Depois que se forma. Você pega a graduação de acordo com o trabalho que você exerce com a capoeira. E reconhecimento dos demais mestres. Aí depois do branco vem o que? Amarela? E não, assim, você pega primeiro o verde. Ah, o verde primeiro? São as cores da bandeira do Brasil de fora para dentro. Aí você começa no verde, aí depois vem amarelo, depois vem azul. Aí depois você vai misturando verde e amarelo, verde e azul. Aí você vai pegar amarelo e azul e aí vem o formado, que é isso que a gente está. Depois do formado, você vem o monitor, que é verde e branco. Depois você vem o professor, que é amarelo e branco, contra mestre, azul e branco. E por último, o branco, que é o ordem e progresso, né? Aí vem o branco, que é mestre. A de vocês é a branca. A nossa é a trançada. A nossa é a trançada. É a que tem todas as cores. Verde, amarelo, azul e branco. É. O que quer dizer que vocês somos formados? Somos formados em capoeira. Mas é mais do que mestre? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda vai pegar mestre ainda. O mestre seria o mais alto. O mais alto patamar. Falta quantos anos para vocês serem mestres? Ah, para mim. Ó, se for... Não, é que é o que eu te falei. Não dá para estipar agora, porque você precisa pegar de acordo com o trabalho que você desenvolve com a capoeira. Você tem que ter no mínimo 25 anos trabalhado com a capoeira para você ainda chegar no grão ali, no nível de pegar um cordão branco de mestre, né? Você tem que ter pelo menos 30 anos trabalhado. Eu me formei em 2008. Eu estou até hoje, estou formado. Eu me formei em 2011. Estou com meu cordão de formado, já tem. É interessante, a gente vem reparado, principalmente nas redes sociais, mais uma vez a gente fala dessa coisa do estereótipo. E a gente vê que muita gente com grana, vamos falar assim, popular, para todo mundo entender, fazendo capoeira. Nos Estados Unidos é muito forte a capoeira. Na Europa, está chegando aí, a gente vê artistas, as pessoas fazendo a capoeira, tirando essa visão marginalizada ali do esporte, né? Como é que vocês veem tudo isso? Exato. Olha, vem gente de fora do país para cá aprender capoeira ou contrata um capoeirista e leva para lá para poder aprender capoeira. E o brasileiro tem aqui, embaixo do nariz e não dá valor, não sabe o tamanho que a capoeira é para a vida dele. Ele não reconhece. Então, assim, para nós, esse trabalho que a capoeira está propagando ao redor do mundo, para a gente é maravilhoso. Sempre que um capoeirista, seja de qualquer grupo, seja de qualquer outra entidade, que ele vá lá fora e representa a nossa arte marcial, que é a arte marcial brasileira, a capoeira, né? Representa a arte marcial brasileira, ele está imortalizando ela, entendeu? Não só aqui, mas ao redor do mundo, porque a história que a gente tem aqui chega lá, de alguma forma. Ela vai chegar lá e quando ele vem de fora para aprender aqui no Brasil, ele também está gerando valor, agregando valor. E, ó, olha a importância. Quando vem um turista para cá aprender capoeira, ele também investe aqui no país. Sim. E aí, investindo aqui no país também, ele gera uma economia aqui muito grande. Então, é algo assim, é uma amplitude, né? É algo assim, global. Não tem como, não tem um tamanho para a gente medir. Vanessa, as meninas só podem lutar com as meninas? Não. A capoeira, ela permite que você faça uma aula mista. Então, tem lugares antigamente, voltando um pouquinho lá atrás, tinha essa coisa dos pais não querem que as meninas treinassem, por ter uma grande maioria homem, né? Na capoeira. Mas, hoje em dia, elas querem treinar, elas querem estar até melhor que os meninos, então, elas estão sempre se renovando. Mas, é muito interessante que as meninas, às vezes, elas lutam mais que os homens. Olha aí. Elas vão mais para cima que os homens. Os homens têm ainda um respeito, né? De não ir para cima muito das meninas, mas elas vão em cima, elas investem. Tem um treinamento diferenciado quando é com criança? Porque daí a gente sabe que ninguém está ali para machucar ninguém, né? Mas, pode ser que aconteça alguma coisa. Nós temos um tratamento diferente, né? O treinamento, ele é diferente quando se trata de criança ou da terceira idade. Quando é criança, a gente volta à capoeira, não só para o exercício físico, mas também para o lúdico. É onde a gente entra com as brincadeiras dentro da capoeira, que é muito importante também para fixar o conteúdo. Por exemplo, se eu quero um conteúdo musical com eles, eu tenho que fazer uma brincadeira. Se eu quero um conteúdo histórico para eles aprenderem a história da capoeira e a história do Brasil Colônia, eu quero, eu tenho que trazer dentro de uma brincadeira. Então, através da brincadeira, eles vão trazendo um desenvolvimento diferenciado. Eu não posso fazer o que eu faço com o adulto, que é aquele exercício pesado e tudo certinho, com a criança, porque a criança tem o tempo. Cada criança aprende num tempo determinado, não é tudo na mesma linhagem. E também elas têm um momento de socialização, que elas querem brincar. Ela está com outra criança, ela não quer ficar fixada ali, só olhando para frente e fazendo os movimentos. Então, ela quer sempre estar em conjunto. Então, elas falam muito. Aí você tem que aproveitar esses momentos e transformar a aula em lúdica, para você trazer o conhecimento para ela. E a partir de que ano eu já posso colocar a minha criança lá? A partir dos cinco anos já dá para colocar, porque já é uma idade que dá para prestar um pouquinho mais atenção e ela não se dispersa tão fácil. Porque quando é menorzinha, ela dispersa mais rápido do movimento, da atividade. Com os cinco anos ela começa a ter a disciplina, já de prestar um pouco mais atenção, até mesmo porque ela já vai ter isso na escola. É estar na fase de aprendizado. Ela entra no ciclo de aprendizado da criança ali com a pedagogia e ela vai começando a entender, a tocar, conhecer, saltar, pular, girar. Aí trabalha a psicocoordenação motora também da criança e aí vai desenvolvendo. Gera uma expansão de consciência muito grande, né? Gera. Porque você... e também a atividade mental. Eu percebi que quando eu comecei a treinar capoeira, me melhorou muito as notas da escola. Ajudou muito e isso devido a sinapses rápidas, né? Porque capoeira é rápido, você está jogando rápido ali, o pé vem e você tem que sair. E com isso você cruza, né? Quando você cruza, você trabalha ambos os hemisférios, né? QI, QE, você está em... Questão de reflexo, né? Comunho muito. E dentro disso você tem uma sinapse muito melhor. E com a terceira idade você tem que trazer um trabalho mais voltado para a motricidade. Então você precisa trabalhar movimentos que eles vão despertar a motricidade deles. Por quê? A gente não trabalha isso. Até a gente aqui na idade que nós estamos, a gente levanta de manhã já, desperta o corpo já assim. A gente não alonga. A gente deveria acordar e alongar. Então com eles a gente traz esse desenvolvimento para que eles voltem a ter uma motricidade mais leve. E voltar o cognitivo, o espacial, porque com a idade chegando a gente vai perdendo. O espacial e o motor, a gente vai dando uma perdida nesse quesito. Então eles precisam do treinamento voltado para isso, para ficar mais leve, para que eles desenvolvam isso novamente. Ela está falando comigo, o negócio de perder as coisas. Já estou nesse nível aí. Estava brincando com você, né? Por exemplo, a gente falou que eu não tenho um gingado nenhum, né? Mas assim, qualquer pessoa pode. Não tem alguma contraindicação realmente? Não, qualquer pessoa pode. Inclusive, assim, existe capoeira especial para pessoas especiais. Tem a capoeira especial que a gente trabalha para trabalhar com pessoas autistas, com pessoas cadeirantes, com idosos. Você pode trabalhar também com, no caso, você falou até das mulheres, né? Existem alguns projetos específicos para capoeira feminina, para as mulheres dentro da capoeira. Mas, eu estava até quando a gente vinha para a entrevista, eu estava até comentando até que, assim, aquela música é perfeita, que o capoeira é para homem, menino e mulher, mas a realidade é essa mesmo, que para todas as pessoas podem estar participando. Não existe, é globalizado. Na verdade, a capoeira é uma inclusão social gigantesca. Ela é uma inclusão social gigantesca. Porque ela insere o indivíduo no meio da sociedade. Com capoeira, você pode apresentar para celebridades e dignatários, de todas as formas. Inclusive, eu mesmo já sou prova disso. Com a capoeira, a gente já foi em programas de televisão, já saiu em revistas, jornais, já apresentou no teatro da nossa cidade, já apresentou no teatro de outras cidades. E, assim, tudo com capoeira. A gente foi longe. São famosos, são famosos. É sem fronteiras, né? Que legal. Gente, olha, eu adorei. A gente ficaria horas conversando aqui sobre a capoeira, mas eu quero saber da Pitbull, da Vanessa. Vanessa, eu quero que você tire aí de dentro de você, né? O que é que significa a capoeira para você, né? Como que isso transformou a sua vida? Eu queria que você deixasse uma mensagem, não só para as mulheres, já que você está representando aqui, mas para todo mundo, né? Que amor é esse que você tem aí pela capoeira? Para mim, a capoeira, assim, de dentro, que ela vem de dentro para mim, do meu coração, ela é vida. Ela é a minha vida. Porque eu não consigo, eu já pratiquei outras artes, mas a capoeira é aquela que vem do meu coração, porque eu sinto um forte chamado meu, assim, de ancestralidade. Quando falo em capoeira, eu não consigo falar outra coisa no ser vida. Para mim, é a minha vida. A capoeira. E você, Johan? Olha, capoeira, como disse o mestre Pastinha, né? É o que eu como, o que eu respiro. Capoeira. Não, capoeira é uma essência mesmo, de vida. Você, dentro da capoeira, ela, tipo assim, ela te transforma. Ela me transformou de uma forma, assim, quando eu comecei a treinar capoeira, que me fez uma nova pessoa, né? Ali, naquele momento ali. Então, isso dá, tirando de dentro mesmo, do âmago, né? E dentro do âmago do meu ser, a capoeira, para mim, é o que eu como, o que eu respiro. Que legal. A gente percebe isso no brilho aí, dos olhos de vocês. Quero parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada. Que vocês consigam aquilo que vocês querem, que é chegar para mais pessoas, né? Oferecer isso para mais gente. E muito sucesso, parabéns. Sempre que tiver uma novidade, voltem aqui com a gente. Tá legal. Perfeito. Muito obrigada. Agradecendo a toda essa equipe. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está de volta com o próximo encontro. Até lá. A gente está de volta com o próximo encontro. A gente está de volta com a gente.